Muita gente se pergunta o que está acontecendo na política. No mundo inteiro, no Brasil, todo mundo percebe que tem uma mudança, alguma coisa diferente. Mas o que está acontecendo? Eu vou fazer o meu diagnóstico. Nós estamos vivendo uma revolução midiática civilizacional. O que quer dizer isso? Quando a gente tem a chegada de uma nova mídia, de uma nova tecnologia midiática, nós entramos num processo de mudança. Todo tipo de tecnologia? Não. Quando a gente tem uma revolução midiática e descentralizadora, você tem a chegada de novos canais que permitem a descentralização da informação. Esse não é um fenômeno único. Já aconteceu antes na história. E isso é fundamental para a gente entender a atual situação que a gente está passando no mundo e no Brasil. A gente precisa ter uma mudança da forma que nós pensávamos tecnologia. A gente achava que tecnologia era uma coisa neutra. Hoje a gente avalia, todos os estudos que a gente tem feito, a gente avalia que as tecnologias são uma espécie de válvula, torneira, disjuntor, que quando você cria uma nova tecnologia, você expande a capacidade do ser humano de poder fazer coisas. O ser humano não podia andar debaixo d'água e com o submarino pôde andar. Aí uma série de coisas puderam acontecer. O ser humano não podia voar. Inventou o avião, pôde voar. Uma série de coisas puderam acontecer. Então, toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, dependendo da tecnologia, a gente tem a possibilidade de resolver determinados problemas, de fazer determinadas coisas que a gente não podia fazer antes. Então, e aí as tecnologias não são iguais, elas são diferentes umas das outras. A gente precisa classificar as tecnologias. Nós estamos falando de uma tecnologia e de uma massificação de uma tecnologia, que é a tecnologia midiática. As mídias. A mídia, o que significa mídia? É aquilo que está entre nós. As mídias são responsáveis pela comunicação humana, pela informação, pelo conhecimento, pelo aprendizado, pelas trocas. É quase como se fosse a placa-mãe, o epicentro da espécie. Toda vez que nós temos a chegada de uma nova mídia, há uma mudança na sociedade, ou uma expansão da capacidade das pessoas trocarem, cooperarem, ou uma redução dessa capacidade, dependendo da mídia. No caso da mídia eletrônica de massa, no século passado, houve uma verticalização. Agora há uma horizontalização. E a gente, então, está vivendo essa revolução midiática civilizacional. Nós já tivemos três parecidas com essa. Vamos falar sobre isso. A gente precisa ter uma mudança da forma que nós pensávamos tecnologia. A gente achava que tecnologia era uma coisa neutra. Hoje a gente avalia todos os estudos que a gente tem feito. A gente avalia que as tecnologias são uma espécie de válvula, torneira, disjuntor, que quando você cria uma nova tecnologia, você expande a capacidade do ser humano de poder fazer coisas. O ser humano não podia andar debaixo d'água, com o submarino pôde andar. Aí uma série de coisas puderam acontecer. O ser humano não podia voar. Inventou o avião, pôde voar. Uma série de coisas puderam acontecer. Então, toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, dependendo da tecnologia, a gente tem a possibilidade de resolver determinados problemas, de fazer determinadas coisas que a gente não podia fazer antes. Então, e aí as tecnologias não são iguais, elas são diferentes umas das outras. A gente precisa classificar as tecnologias. Nós estamos falando de uma tecnologia e de uma massificação de uma tecnologia, que é a tecnologia midiática. As mídias. A mídia, o que significa mídia? É aquilo que está entre nós. As mídias são responsáveis pela comunicação humana, pela informação, pelo conhecimento, pelo aprendizado, pelas trocas. É quase como se fosse a placa-mãe, o epicentro da espécie. Toda vez que nós temos a chegada de uma nova mídia, há uma mudança na sociedade, ou uma expansão da capacidade das pessoas trocarem, cooperarem, ou uma redução dessa capacidade, dependendo da mídia. No caso da mídia eletrônica de massa, no século passado, houve uma verticalização. Agora há uma horizontalização. E a gente, então, está vivendo essa revolução midiática civilizacional. Nós já tivemos três parecidas com essa. Vamos falar sobre isso. A primeira revolução midiática civilizacional que a gente tem notícia foi a passagem dos gestos para a oralidade. Cerca de 70 mil anos. No momento que você cria a oralidade, você tem uma mudança radical na civilização. A gente sai do nomadismo e passa para as aldeias. A gente consegue, a partir das trocas da informação que a gente vai ganhando, a gente consegue criar a agricultura, a domesticar os animais, começa a sofisticar as aldeias e, a partir daí, a gente começa, podemos dizer que a gente inicia o processo civilizatório humano. Então, as mídias são responsáveis diretas, a mídia é responsável direta por esse tipo de coisa. A segunda revolução midiática. Escrita, ela surge há 7 mil anos, mais ou menos há 7 mil anos, e a escrita, principalmente a manuscrita, primeiro, ela vai estruturar as grandes religiões, começa com a judaica, depois passa para a católica, depois para a muçulmana. Todas essas religiões são estruturadas em cima do livro. Livro vem de Bíblia, Bíblia vem de livro em grego. Então, é a Bíblia, os livros que permitem que você tenha as grandes religiões e com as grandes religiões você tem uma reestruturação da civilização e uma série de possibilidades. Por exemplo, o monoteísmo, a unificação de várias aldeias em torno de um único Deus, a redução das brigas entre as aldeias, o início de um processo civilizatório. Depois nós temos a massificação das mídias, que é a chegada do papel impresso, em que você tem o boom da escrita. E aí você, a partir desse boom da escrita, você tem a chegada do livre mercado, a chegada da república e a estruturação da sociedade ocidental, como a gente conhece hoje. A redução da monarquia, a monarquia indo para um outro modelo, o afastamento das religiões, da estrutura política da sociedade e toda uma mudança que a gente teve a partir dali. Então, toda vez que você tem uma chegada de uma nova mídia descentralizadora, você tem uma revolução civilizacional. Essa revolução civilizacional vai na direção da horizontalização. E a gente tem um motivo para fazer esse tipo de revolução, a gente tem um motivo sistêmico. E a gente vai falar disso a seguir. Nos estudos que a gente tem feito sobre o mundo digital, a gente fez uma descoberta bem diferente do que a gente imaginava sobre o ser humano. O ser humano é uma espécie que vive sob a égide da complexidade demográfica progressiva. O que quer dizer isso, Nepo? O ser humano, por ser uma espécie tecnológica, desde o dia que saiu das cavernas, nós não estamos usando tecnologias agora. Estamos usando tecnologia desde a época das cavernas, considerando que tecnologia é tudo aquilo que não nasce com o ser humano. Roda a tecnologia, pedaço de pau para bater na cabeça de uma cobra é tecnologia, rede que o cara deita é tecnologia, cama é tecnologia, cadeira é tecnologia, copo é tecnologia, mesa é tecnologia, tudo é tecnologia. E o ser humano é uma tecnoespécie e por ser uma tecnoespécie pode crescer demograficamente. Tanto que a gente vai vendo que o crescimento demográfico vem sendo exponencial, ele vem aumentando gradualmente. Quando nós fizemos a revolução midiática, civilizacional da escrita impressa, em 1450, nós consolidamos um novo modelo político, social e econômico, que é a República e Livre Mercado, que permitiu, em função da característica descentralizada desse modelo, permitiu o salto de um para sete bilhões. E aí nós tivemos, temos e continuaremos a ter uma crise demográfica. Essa crise demográfica demanda um upgrade na sociedade. Esse upgrade aparece em várias tecnologias, em várias áreas, e ele se consolida no upgrade tecnológico com a chegada de uma mídia, uma tecnologia midiática que vai descentralizar a informação, vai descentralizar a possibilidade que as pessoas têm de cooperar. E a partir daí a gente tem uma revolução civilizacional. Essa revolução civilizacional, ela vem permitir a descentralização para que a gente possa lidar melhor com a complexidade demográfica. Então existe um fator sistêmico. Então, toda vez que nós aumentamos a população, nós vamos precisar, mais dia, menos dia, criar uma revolução midiática civilizacional para fazer um upgrade, primeiro tecnológico, depois civilizacional. Qual é a grande macro-tendência quando aparece depois da chegada dessa mídia? A descentralização de poder. A gente precisa aumentar a responsabilidade de cada pessoa para lidar melhor com a complexidade. E a partir daí a gente inicia um ciclo inovador, um ciclo renovador na sociedade, que é o que nós estamos começando agora com esse novo século. Vamos falar mais sobre isso no segundo vídeo.